Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos iniciar nossa série de Resident Evil 1. Dessa vez a campanha com o nosso amado e adorado Chris Redfield. Lembrando, eu fiz a campanha da Jill, tá? Pretendo refazer, tá? Com a qualidade do áudio aqui, monstruosamente boa. Então, partiu. Bora só ouvir isso aqui, ó. Resident Evil. Bom demais. Estou divulgando a versão de PC, tá? Com um mod do clássico Rebirth, tá? Que ele deixa otimizado pra rodar no Windows atuais, né? No caso, porque Resident Evil é bem antiga essa versão aí do Windows aí e a gente não tem portes muito bons, tá? No caso, por exemplo, eu fiz a série do Alone in the Dark e ele ainda roda em PCs atuais porque fizeram lá uma adaptação. É aquilo que eu disse. A Capcom precisa urgentemente relançar esses jogos pra se jogar nas plataformas atuais, tá? Faz uma coletaneazinha bonitinha ali. Lógico, não igual a do GTA, né? Farpas. Zoeira. Mas é verdade. Na verdade, no final das contas, né? Porque a gente sabe a vergonha que foi o GTA. E vamos jogar a campanha do Chris, cara. Faz um tempinho já que eu não jogo a campanha do Chris no original, tá? Eu sempre joguei muito mais a campanha do que a do Chris. E normalmente quando eu jogo a do Chris eu jogo muito no remake, né? Então partiu o bom da versão de PC que eu posso pular portas. E tá rodando liso. Bem bom mesmo. Isso aqui a gente pode deixar pra pegar depois, tá? Porque o Chris tem um grande problema que ele depende da Rebecca Chambers pra resolver alguns de seus problemas, tá? E alguns outros problemas também é bem difícil, tá? Resumindo, a campanha do Chris, ela é sim mais difícil. Eu trouxe ela no remake, tá? Jogando com vocês. Então tem que ter um certo cuidado ao jogar a campanha do Chris. Porque a munição acaba mais rápido, entre outras coisas, tá? E eu tenho que lembrar de algumas coisas. Mas a gente vai lembrando porque a minha cabeça vai voltando e encaixando as coisas no local. Mas eu não vou ter um tempo tão bom quanto eu tive com a Jill, tá? Então provavelmente os episódios vão ser mais longos. Outra coisa ruim do Chris é o inventário limitado dele pra caralho, tá? Pretendo também voltar logo com a série do Dark Souls, né? Deixa eu só pensar o seguinte. Pra aquele lado ali a gente já encontra a Rebecca, tá? Vou fazer o seguinte. Vamos prosseguir pra esse caminho aqui. Eu acho que tem munição aqui de pistola. Vou tentar pegar o máximo de munição que eu conseguir, tá? E essas chavezinhas aqui que serão importantes pra gente abrir os locais que a Jill abre normalmente com um lockpick, tá? Eu tava pensando em gravar a versão do PlayStation 1. Utilizar a versão do PlayStation 1. Só que essa versão aqui ela roda tão bem, tão lisinha, cara. Tão gostosa. O problema dela é que não tem suporte ao widescreen. Eu li lá a matéria lá que a galera pretende adicionar a versão com widescreen nesse jogo, tá? Vamos prosseguir pra cá? A gente tem que pegar alguns itens no caminho, tá? Deixa eu só executar esse zumbi aqui. Beleza? Ele caiu. Deixa eu só ver se ele tá vivo ainda. Provavelmente está. Calma aí. Vamos voltar aqui pra trás. Deu um golpe com a faquinha. Deixa eu só vir aqui pra trás. Pô, mano, eu tô mirando. Eu tô mirando. Cara, tá meio rápido o jogo, né? Com a impressão minha. O Chris tá meio virado no Jiraya. Eu não sei. Eu acabei de reinstalar esse mod, tá? Esse jogo. Porque eu tava procurando ele na internet. Porque, óbvio, eu não tenho a mídia física original desse jogo. Porque é extremamente caro as versões de PC desse game. Tá? Ele morreu pelo menos rápido. Eu não sei se tem munição aqui. Eu vou dar uma conferida aqui. Se flipar, pode ser que tenha munição. Mas eu acho que não tem, na verdade. Aqui só tem esse livro aqui. E o isqueiro... Não, só tem um livro de botânicas ali mesmo. Ensinando o que as ervas medicinais fazem. Ah, tem uns zumbis aqui nessa porta. Temos zumbis lá embaixo. O problema é que com o Chris, eu só vou ter acesso a 12, no caso. Acho que dá pra cortar caminho aqui por dentro, né? É, tá. A gente só vai ter acesso a 12 depois que a gente for lá pro outro lado da mansão, tá? Isso é um problema gravíssimo. Deixa eu equipar aqui nossa pistoleba. Deixa eu sair pra cá. Tá bom. Ai, ai. O zumbi tá corfando. Tá passando mal, bicho. Tá, ou um zumbi já foi. Eu vou tentar não matar esse zumbi, na verdade. Quebrou a porta, na real. Dá pra abrir por aqui. Tá, nice. Tá, porque o zumbi ele vai re-spawnar, tá? Re-spawnar. E aí a gente ignora ele por enquanto, tá? Não tem motivo pra mim gastar minha preciosa munição com ele. Como eu disse, o Chris, ele tem uma munição um pouco limitada. Então a gente vai ter que pensar onde a gente vai mais com o Chris, tá? Ele é tipo o modo hard, tá? É, nessa época ele era definido como o modo hard. Hoje em dia também, né? No remake também é meio que mais hard. Só que não é que ele é o modo hard, tá? Que é o modo a gente pode escolher lá e etc. Só que ele sempre foi uma campanha mais difícil por ter mais bicho, por ter menos inventário. Tananã, tananã, tananã. Entendeu? Então aqui a gente já pode pegar aqui nosso item. Não tem motivo pra mim ir lá onde tá a doze, tá? Porque o Chris, a partir que ele tira a doze de dentro do bereguete, dá ruim. Porque ele não tem acesso a essa arma, no caso. Por enquanto, né? A gente tem que ir lá pegar a doze normal. Deixa eu deixar isso aqui pra trás. Isso aqui pra cá. O bom é que a versão de PC eu posso salvar à vontade, tá? A única coisa que vai acontecer é que eu não vou ganhar a metralhadora final, tá? Que eu já peguei várias vezes. Eu vou fazer um vídeo fazendo 100%, tá? Vou aproveitar aqui então. Ah, na verdade ele precisa de inkable. Ah, o Chris, ele precisa, mesmo na versão de PC, meus amigos. É, o bagulho azedou, meus parceiros. O bagulho azedou. Tá, só tomar cuidado e jogar com calma, tá? Vou ter que lembrar onde tem inkable agora também. Tá, ali não tem munição de pistola, tá? Aqui a gente pode ir depois, tá? Eu não vou agora não. Porque a gente tem zumbis pra matar importantíssimos aqui nesse caminho. E a gente tem que chegar até a Rebeca. Então, fazer o seguinte, vamos lá até a Rebeca. Que é o próximo caminho que a gente tem que tomar. E é isso, véi. Vamos prosseguir pra cá. Vamos aqui eliminar esse zumbi aqui rapidamente antes que o outro chegue, tá? Então, normalmente eu sempre elimino esse zumbi aqui antes. Ele não morreu ainda. A gente dá um disparo nele. E tenta executar o mais rápido possível. E agora tenta jogar logo a estátua ali embaixo pra gente ir prosseguindo rápido aqui no jogo. Porque a gameplay é muito louca, tá ligado? Eu tô sentindo que o jogo tá meio rápido demais, né? Vocês não tão sentindo isso? Eu não sei, pode ser coisa da minha cabeça. O zumbi tá vindo. Calma aí, vai lá, Chris. Não! É, fiz merdinha, tá ligado? Tá, deixa eu ver como tá a vida. Tá fine ainda. O bom do Chris é que ele tanca mais dano, tá? Ele aguenta um pouquinho mais de dano do que a Jill, tá? Eu acabei puxando o controle porque eu tô jogando o controle do Wii U, tá? E isso aqui é um problema, tá? Porque o controle do Wii U, ele às vezes puxa sozinho, tá? Eu vou jogar um pouco mais com calma pra mim tentar eliminar esses zumbis, tá? Que vai ser importantíssimo. Vamos lá, vamos jogando com calma. Porque eu tenho bala contada, viado. E é tenso pra caralho jogar com o Chris. Tá, eu vou tentar eliminar aqui. Ai, caralho. Por que ele atirou, velho? Não era pra você atirar, não. Eu achei que o zumbi já tinha caído no chão. Cara, como eu disse, faz um tempinho já que eu não jogo com o Chris, tá? Então, dá aquele desconto maroto, tá? Finalizamos todos os zumbis. A munição tá baixa pra caralho já. Mas depois que a gente pegar a 12, vai ficar tranquilo, tá? O ruim do Chris também é que ele não tem acesso a armas muito poderosas, tá? Ele tem acesso a 12, ele tem acesso a... No caso... O bom é que a Rebeca pode curar a gente, verdade. Pelo menos eu acho, né? Pelo menos que eu lembre, né? Mas o Chris não tem acesso às melhores armas. Tipo, a launcher... Ele tem acesso a magno, tá? Inclusive, vai ser essencial a gente pegar a magno com o Chris, tá? Então, eu vou acabar tendo que pegar essa magno. Normalmente eu não pego com a Jill, porque gastam um certo tempo pra pegar a magno. E como eu disse, a campanha do Chris vai demorar um pouquinho pra gente terminar. Mais do que o normal. E ele tem que ir lá salvar o Richard também. Cara, mas a campanha do Chris... Eu conheço uma galera que gosta muito mais da campanha do Chris do que da Jill, tá? Pelo fato de ser mais difícil. Eu não sei, eu gosto mais da da Jill, sabe? Porque eu odeio ficar dependendo desse inventáriozinho pequeno do Chris. Ah, é do que eu posso ou não carregar. Entre outras coisas, sabe? Tipo, ele não ter as armas. Sim, é mais difícil, tá ligado? Isso não tem como ser negado, tá ligado? O inegável. É difícil a campanha do Chris. Tá, vamos lá. Vitamina, soros. Temos aqui a chave. É, agora a gente tem acesso à chave lá da mansão. Ah, então a gente tem acesso aos outros cômodos. E eu não peguei nenhum inegável agora. Eu tô começando a ficar preocupado. Não sei se tem inegável na campanha do Chris. Cara, eu nunca joguei essa campanha no PC, tá? Porque eu sei que o PC não tem inegável. O problema é, tá, a gente não tem acesso ainda à aquela parte ali. Vou ter que pegar essa chave. Porque a chave que eu tenho que entrar lá é a chave da mansão. Só que essa chave eu só consigo, se eu não me engano, tocando a música. Pelo menos é o que eu me lembro. Deixa eu então pensar. Tem essa chave aqui também. Vamos fazer o seguinte. Vamos vazar então. Tá, ela vai pedir pra acompanhar a gente. Yes, sir! Vambora. Ok, pode nos ajudar. Yes, sir! Muito bom, velho. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu adoro a Rebeca, tá? Uma personagem bem emblemática, tá? Apesar de ser muito esquecível, assim como milhões de personagens. O Keké adora simplesmente esquecer. Tá, eu acho que eu não tenho que ir por cá agora. Eu tenho que pegar a chave. E eu acho que eu já tenho acesso à parte do piano, tá? Que aí eu deixo a... Deixa eu vir pra cá porque o zumbi tá ali, né? Mais esperto eu passar por aqui. Porque a gente tem acesso agora à parte lá de baixo, né? Cipar do piano. Pra pegar a chave que a gente precisa. A gente tem acesso a cipar a mais lugares. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou arriscar. Tem um... Tem... Eu vou seguir esse caminho. Tem um zumbi lá. Eu preciso arranjar mais munição. Vai ser importante, sabe? Porque eu tenho que eliminar alguns zumbis do meu caminho. Eu posso até passar tancando, tá ligado? Com o Chris. Porque o Chris tem essa vantagem de passar tancando. Mas... Sinceramente, eu fico um pouco de pé atrás, tá? De passar tancando. Apesar que eu acho que tem zumbi lá naquela sala, na campanha do Chris. Eu acho. Eu acho que tem, na verdade. Eu acho que tem zumbi ali naquela sala. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos lá com a Rebeca lá. Deixa eu ver se dá pra colocá-la pra tocar o piano. Até porque tem um zumbi lá que a gente pode matar lá embaixo. Que vai nos dropar. Inclusive, eu acho que eu deveria ter matado ele antes. Eu não sei se nove balas e um sonho vai dar. Se passar, eu acho que eu vou pegar a faca. Vamos pegar a faca, na real? Vamos pegar a faca. Porque caso eu precise finalizar o zumbi na faca, a gente mata ele, tá? O Chris é isso daí, tá, gente? É... É uma jogabilidade um pouco lenta. Eu sei que tem uma galera que manja de Chris. Inclusive, como eu disse, me desculpe. Faz um tempo que eu não jogo a campanha do Chris. Então, eu estou muito enferrujado com ela, tá? De lembrar as coisas. O que tem que fazer e o que não tem que fazer. E como eu disse, normalmente eu gosto de jogar muito a campanha da Jill. Que é errado. Eu tenho que começar a jogar mais essas campanhas. Porque, tipo assim, vai. Desde que o Resident Evil é meu favorito. Não que eu não conheça a campanha do Chris, tá? Mas eu jogo muito menos ela do que a da Jill. Tipo, vamos lá. Em um ano eu jogo, sei lá. Deduzindo. Eu acho que é pouco mais, hein? Porque eu jogo muito esse jogo. Mas 50 vezes seria da Jill e 10 do Chris, tá ligado? Então, é realmente um numerozinho meio discrepante, tá? Que eu deveria melhorar. Porque a campanha do Chris, ela é boa, tá ligado? Apesar que, pra mim, cara, a da Jill, além de ser a verdadeira, pra mim... Porque, lógico, você deduz qual é a verdadeira. Porque esse jogo aqui, ele tem muita falha de enredo, né? Eu já cansei de falar sobre isso. Tipo, por exemplo... Ah, por exemplo, eu salvo a Rebeca com o Chris. Mas e aí? O que aconteceu com a Rebeca, tá ligado? No final, com a Jill. Não tem sentido, tá ligado? Tipo, cadê a Rebeca? Cadê o Barry quando eu termino com o Chris? O Barry não sobreviveu, caralho? Cadê ele, tá ligado? Por que que inverteu? Tipo, a Jill ficou presa agora. Tá, a gente conseguiu bastante munição. Eu devia ter vindo aqui antes, tá? É... Normalmente eu venho aqui antes. Eu tô esquecendo, normalmente, como eu jogo com o Chris. Mas beleza. No final das contas, deu na mesma, tá? Acabou dando eles por eles, tá? Agora a gente deixa a Rebeca aqui. Ela vai tocar um pianinho pra nós. Maroto. Só pegar aqui o itemzinho. Porque aí, quando a gente voltar, ela já vai estar pronta. Enquanto ela toca um piano, a gente vai resolvendo alguns assuntos delicados na mansão, tá? Deixa eu deixar ela tocando. O Chris não sabe tocar. Ele é meio inútil, tá ligado? E eu tô preocupado agora. Eu quero saber onde tem que riba nessa porra. Eu preciso salvar o jogo, tá? Senão, qualquer coisa, eu vou ter que parar aqui. E depois eu rejogo de novo algumas partes, tá ligado? E aí, sei lá, vou até zerar. Mas eu quero saber como que eu salvo esse jogo, tá? Eu não sei se tem como salvar com o Chris. Na teoria, tem sim. Porque com a Jill, eu sei que ela salva, tipo, anyway. Na verdade, com o Chris também era pra ser. Porque o Chris, ele tem uma conquista. Uma conquista não, né? Se desbloqueia a metralhadora jogando sem salvar. Que é um modo que eles fizeram pra você jogar sem salvar, no caso. Acho que, na verdade, é a bazuca que você desbloqueia sem salvar. Acho que nesse jogo é a bazuca. Você tem que jogar sem salvar pra desbloquear a bazuca. Então, você não desbloqueia. Ou é as armas especiais. Porque ele tem armas especiais, tá? O Chris tem uma metralhadora e a Jill tem, tipo, uma pistola, metralhadora. Não sei. São duas metralhadoras, se eu não me engano. Beleza, a gente deixa a Rebecca, no caso, aprendendo. E aí, a gente vai dar um rolê. Beleza, ela pergunta se eu posso deixar ela praticar. E agora, a gente deixa ela praticar. Relaxa e joga. Beleza, a gente deixa ela treinando. Deixa eu só ver se não tem um ink ripple por aqui. E como eu disse, faz um tempinho que eu não jogo a campanha do Chris. Mas eu acho que eu sei onde tem ink ripple, tá? Tirar a prova de vez. Porque ou era pra ter aqui. Só ver como tá o meu inventário. Mas ou era pra ter aqui. Eu vou esperar, na verdade, pegar essa gema. Porque, cara, era pra ter um ink ripple aqui em cima. Se pá, outro lugar que pode ter é aqui. E é isso. Temos um ink ripple, meu amigo. Temos três ink ripples. Cara, o zumbi ali tem um ink ripple? Se pá, tem, cara. Mas eu não queria gastar munição com zumbi. Eu, sinceramente, não queria, tá ligado? Porque gastar munição com zumbi é meio merda, né? Tá, vou fazer o seguinte. Poderia ir lá pegar o bagulho... Na verdade, eu preciso da chave. Vou esperar, porque eu vou pegar a chave com a Rebeca, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos prosseguir pra cá. Pô, na real, é bom eu prosseguir pra cá. Eu não sei se é bom eu vir pra cá. É aquilo que eu disse. Eu não tô lembrando agora o que é pra mim fazer, tá? Porque eu vou ir pra lá. E aí vai ter uns zumbis lá. Apesar que não. Eu tenho que pegar a chave de qualquer jeito. Não tem como. É, não tem como eu entrar ali, porque eu preciso da chave. Eu preciso da chave. O que eu posso fazer é salvar também. Que já deu um tempo bacana aqui. Inclusive. O problema é que se eu ficar salvando muito, Eu não sei quanto e em que rib eu vou ter, tá? Mas... Vamos arriscar, né? Tá? Deixa eu guardar uma faquinha que eu não vou usar mais. E é isso, véi. Então eu vou salvar aqui. Vamos salvar. Vamos salvar o progresso. É isso aí. Vamos salvar aqui. O bom é que o PC tem um milhão de espaço aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva-se no canal ainda se não é inscrito. Lembrando que é vídeo de segunda a sábado, a partir das 4h30. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Tamo junto. É nóis.